A quinta-feira foi de negociações entre representantes da Santa Casa de Guararapes e políticos para tentar reverter a crise no hospital. A gente vem acompanhando de perto a greve dos médicos na cidade. Eles estão com salários atrasados desde janeiro. O prefeito Tariq Dargan aproveitou a visita do ministro da saúde à região para cobrar apoio federal para o problema. Depois de cinco dias de greve dos médicos, o movimento nos bastidores políticos cresceu. Mas as respostas para o problema ainda são vagas. A prefeitura de Guararapes disse que não pretende fazer a intervenção na Santa Casa e que levou a questão ao governo do estado de São Paulo e também ao Ministério da Saúde. Eu acho que tem que haver sim uma intervenção, talvez uma intervenção via o estado ou a união, porque depende de três municípios, depende desse hospital e é o único hospital. O município tem mandado o que pode e o que não pode. Nós mandamos um município do tamanho do nosso, 300 mil reais por mês. Tem meses que a gente deixa de fazer ou tira de algum outro lugar para poder complicar essa parte. A crise na saúde de Guararapes ganhou repercussão e chegou até o ministro da saúde. Em visita a Arassatuba, Gilberto Occhi comentou a paralisação dos médicos na cidade. Não há uma responsabilidade apenas de um ente, ou município, ou estado, ou governo federal. É uma união de todos. O que nós temos que olhar pontualmente, às vezes, é se algum volume de procedimentos que estão sendo executados são suficientes para se manter uma equipe. O presidente Temer está estudando uma medida para ter financiamento mais adequado, mais barato para as Santas Casas e hospitais filantrópicos no Brasil. Nós esperamos que ele possa fazer esse anúncio muito em breve, dessas condições que serão, ajudarão muito as Santas Casas a obterem financiamentos mais baratos. O segundo é gestão, né? A gente tem que ver como é que está isso e o Ministério pode ajudar as Santas Casas. Enquanto o jogo de empurra não termina, os pacientes que dependem da Santa Casa sofrem as consequências. Cinco cirurgias foram desmarcadas e o setor de internação está com funcionamento suspenso. É ruim nem para a gente, né? Já não tem médicos que a gente vai ficar de greve. Quem tem condições de ir para a Santuba vai para a Santuba e quem não tem como ir. A esperança de quem administra a unidade de saúde é de que a greve termine nos próximos dias, com repasse de mais verbas. Com certeza, juntamente com a administração, vamos resolver todas as pendências também, que não é só a pendência do lado da Santa Casa com os médicos. Os médicos também têm pendência com a Santa Casa e com certeza acertaremos tudo isso e vamos colocar a casa em ordem, se Deus quiser.